Olá, confira as melhores dicas de lazer para animar o seu fim de semana. Fique ligado, a Agenda Cultural começou! Em cartaz do filme 50 Tons de Preto, Christian Blake é um empreendedor de sucesso com passado obscuro e gostos bem peculiares. Quando conhece a Hannah Steyer, ele fica obcecado por ela e tenta fazer com que ela se submeta a todos os seus desejos. Outra dica de filme é a bruxa. William e Katarine levam uma vida cristã com suas cinco crianças, morando à beira de um deserto intransitável. Quando um filho recém-nascido dela desaparece e a colheita falha, a família se transforma em outra. O desenho animado Show da Luna, a nova sensação da criançada na telinha, chega pela primeira vez a São Luís. E se apresenta neste domingo no Teatro da Cidade de São Luís. No palco, Luna e seus parceiros prometem embarcar a criançada no mundo de imaginações e grandes descobertas sobre a ciência. E para você que quer curtir uma balada, o Espaço Lagoa traz em sua programação duas das melhores festas já vistas na ilha. Hoje é a primeira vez da Sexta Absoluta, com o imperador Bruno Chinoda e diversos convidados. Amanhã, na tabacaria Big Joy, tem discotecagem com o DJ Pedrinho Dreadlock. Muito hip-hop, música brasileira e, é claro, reggae musical. A partir das sete e meia da noite. Uma noite para soltar os instintos mais bregas. A Boate New York realizará neste sábado, a partir das 22 horas, a festa Brega Night Cafona Sem Moderação. O evento contará com diferentes bandas que animarão o público com o ritmo brega. Curta bastante o fim de semana. Até mais. Valeu! Mais preste a atenção, vou, vou, vou. Agora vocês e o bolo canto. Salve, salve.